Me vem um desejo doido... Ai, porra, para de andar. Apertar vai no banheiro, porra. Olha, a sogra vai chegar antes. Pra que isso, brother? Olha como é que eu tô. Também não sei pra que isso, hein? Agora eu descobri com que a sonora aprendeu a dar despesa. Pra que essa mulher vai chegar antes? Que isso, brother? Pra que sequência? Masculinidade. Meu Deus do céu, Michael, se não fosse meu irmão, eu ia te pegar, rua. Eu me lembro, tá amarrado. Meu Deus do céu, parece que tá incorporado. Michael, vai, desfila, mamãe. Desfila, mamãe, vai. Eu vou desfilar, eu vou desfilar. Desce do cavalo primeiro, brother. Vai, desfila. Tá parecendo o Nerso da Capitiga. Vrá! Ai, que oportunidade de te ver, macho. Que oportunidade. Olha, tô me lembrando muito da... De quando você fazia aquela participação na escola junina. Da festa junina, isso que eu queria dizer. Que tu fazia um noivo. É verdade, mãe, é verdade. O Michael de noivo na festa junina, mano. Ai, o Michael fazia... Toda é brincadeira, ele gostava. É. Brincadeira toda ele fazia. Ai, ele gostava mais daquela que acerta na minha argola. Pau do sebo, pau do sebo. Pau do sebo. Também gostava, tá bem. Deixa a gente falar, não tá legal, não, brother. Tem que ter mais masculinidade, mais virilidade. Meu Deus, mamãe. Eu tô dando tudo. Eu fui fazendo como eu trabalhei o dia todo, mamãe. Cara, tô parecendo um maluco da Lapa que veio buscar uma sinuca, mano. Mas vocês não me ajudam. Olha aqui, olha aqui. Meteu aqui. Agora meteu aqui. Sentiu? Aí vem uma parada que vem daqui. Aí tu vai pegar aqui, ó. Pegou a marcha, botou aqui. Passou uma, duas. Ajeitou aqui pra dentro. Meu Deus do céu, gente. Cuspiu e foi. Brother. Nossa. Não tem jeito. Olha só, deixa eu parar, gente. Irmão, que desafio, hein? Ai, querido. Desafio eu vou te falar. Outro dia eu fui encontrar com um crush do Tinder, Mariano. Aí quando chegou a noite eu vi ele sem a roupa e eu falei... Vai ser um desafio. E foi, e foi. Moral, isso não vai dar certo, não. Vamos, parou? Tá, mãe. Não tô com paciência hoje. Nossa, isso do nada perdeu a paciência. Do nada era grita. É, não sei, cara, não sei. Se nem um estacionário. Que isso? Botei pau na mesa. Ô, mãe, para, tá? Não me pressiona. Não me pressiona que eu tô dando o meu máximo aqui hoje. Ah, mas não tá mesmo. Tu dá muito mais do que isso, filho. Mas tu me conhece, né, garota? Tu me conhece. Olha aqui, cadê a franga assada com batata doce lá da tua mulher? Foi pegar a mãe dela lá. A mãe dela é toda chique. Nunca subiu uma comunidade. Precisa de ajuda, né? Mas daí são as pior, hein? Que elas não sabem a comunidade, mas adoram descer um barraco. Aqui, ó. Dá pra vocês me ajudarem aqui? Vocês colaborarem com isso aqui? Olha aqui, querida. Não fala no plural, não, tá? Fala com eles. Que acho que eu posso me apresentar do jeito que eu sou. Não preciso mudar nada. Muda só a cara. Olha aí. A sonária acabou de falar que tão por perto já. Ai, meu Deus. Tô sentindo o cheiro de galinha velha. Olha aí, olha aí. Olha aí. Avisou, avisou que vai rolar a festa. Oi, gente. Oi, oi, oi. Opa. Essa aqui é a Vera. Lembra que eu falei? Minha mãe. Muito prazer, rapazes. Prazer é todo nosso. Prazer é nosso, nosso. Olha, sabe que se alguém dissesse pra mim que aqui tinha piscina, eu ia duvidar um pouco. Ô, dona Vera, isso aqui é uma coisa normal. Aham. Agora aqui em casa a senhora vai ver coisas que até Deus duvida. É, pode, pode. A piscina aqui é nossa, do nosso terreno. Mó piscinão. Não é a piscina da minha mãe. Piscinão maneiro. Muito obrigada. Eu sou amigona da tua filha. Da tua filha eu sou. Amigona eu sou. Da tua filha, amigona. Eu sou amigona dela. Ai, que bom. Agora eu acho que preciso descansar um pouco porque essa subida foi desgastante. Essa subida é braba. Ela arrebenta com os pés de qualquer um. A cachaça também arrebenta, né? Pé inchado. É tão palhado. Ah, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. Oi, 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 oi. Desculpa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Mariano. Opa, Fábio, tudo bem? Olha só, tô procurando a casa do Michael. Sabe onde é? Tá ali, cara. Meu Deus. Esse é o boy do Tinder do desafio que o Michael farou. Agora o Michael vai ser desafiado. Vou falar agora. Tá errado.